Ver o rostinho do aluno entendendo que é só retomar conteúdo, que ele consegue cursar o curso de engenharia, o sistema, o bacharelado em sistema, que é o nosso lá do campo certo, é muito legal. Bom, quando eu iniciei o curso, eu vim do ensino médio, sempre estudei em escola pública, e eu até que ia bem, eu sou de estudar de matemática, tudo bem, né? Eu gosto tanto de matemática, eu gosto de física, eu gosto do curso de engenharia, mas tá faltando conhecimento. Aquele choque, né? Eu tirei nota baixa. Eu sabia que não tinha uma base excelente de matemática, né? Estava um pouco preocupado em reprovar em cálculo. A tutoria, para muitos, ela serve como um amuleto inicial, mas não é algo para poder ficar com o aluno eternamente, mas é algo necessário naquele momento, naquela fase da vida dele. Então a gente dá esse amuleto a ele, a gente dá esse apoio, é um braço amigo estendido, e pessoas que estão dizendo para ele, estamos contigo, e pode contar conosco que nós estamos aqui do seu lado para poder te ajudar a vencer essa barreira da sua vida. Aí veio o programa de tutoria. O professor falou da tutoria, falava, vou ver como é que é, né? Com a tutoria, eu aprendi o modo correto de estudar, né? Porque a gente costuma dizer que estuda, passa horas estudando, e às vezes na hora da prova, na hora de um trabalho, a gente não consegue expressar, mostrar que a gente sabe de verdade o que a gente aprendeu. Às vezes eles acham que talvez, ah, só tem uma forma de estudar. Não, tem várias formas de estudar. Você vai encontrar a sua forma, que você combina com aquela. E se não fosse assim, ah, o programa de tutoria, teria sido pior. Isso eu tenho certeza. Então, a partir da tutoria, eu pude assimilar melhor o que eu estava aprendendo, e levar para as outras matérias também, e principalmente para coisas da vida também, da rotina, do cotidiano. Eu pude conectar as coisas do que eu aprendia na teoria com a prática. Quando nós olhamos o que o aluno, o modo como ele estava, dois semestres atrás, e olhamos hoje, nessa comparação, nós percebemos, ele melhorou a concentração, ele melhorou a postura de estudante, o seu raciocínio lógico foi ampliado, e um bom número nosso é que quando nós pegamos o histórico dos alunos que fizeram a tutoria, a maioria hoje está fazendo estágio, a maioria hoje faz grandes projetos de iniciação científica, a maioria hoje são monitores. A ideia do tutor é aquele que acompanha mesmo, vê o seu desenvolvimento, e quem dá a tutoria, a ideia é identificar a dificuldade daquele aluno, e poder dar um norte para ele, direcionar o que seria melhor naquele perfil daquele aluno. Na tutoria, se tem uma aplicação, uma dedicação exclusiva, essa é a ideia da tutoria, tem uma dedicação exclusiva para o benefício daquele aluno. O projeto tem que se estender para outros campos e para outras disciplinas, porque me ajudou muito em cálculo, e acredito que pode ajudar outros alunos em outras matérias mais complexas, como as físicas, e até algumas matérias mais específicas. A tutoria foi a porta de entrada, a porta de entrada de levar um aluno que não tinha competências anteriores, para se transformar em um aluno que vai poder mudar o seu meio, onde ele vive, onde ele trabalha, e oferecer oportunidades assim como ele teve no passado conosco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto